Senhora do Si Maria Mãe do Salvador É Tua esta canção Me leva em Teus braços Fica no meu coração Ave Maria O Anjo do Céu Veio Te saudar Agora é minha vez Cheia de graçações Ave Maria Coração do meigo Sacrário do Deus Amor Me embala em Teu colo E leva-me ao meu Senhor Ave Maria 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 Ave Maria